As áreas de lazer para as crianças, quais são as suas propostas? O candidato, Marcos Aurélio Pascoalim, tem um minuto e meio para a resposta. Nós transformaremos as nossas praças em centros de esporte e educação, onde além das crianças aprenderem a desenvolver todas as suas potencialidades desportivas, também desenvolverão toda a sua capacidade educativa, principalmente o que a gente acredita muito no poder da pessoa humana, inclusive até para poder incentivá-las a desenvolver a mente. E para poder desenvolver a mente, a gente tem que ocupar essa mente. Então nós queremos levar para essas praças uma educação em filosofia, uma educação em ciência política, uma educação até nos próprios princípios dos direitos humanos, para que as crianças cresçam e quando elas forem adultas, eles sejam cidadãos que respeitem o próximo. E que eles respeitem o povo, porque a maioria daqueles que infelizmente estão no poder, eles estão deixando muito de lado os valores humanos que nós temos imprescindíveis, inalienáveis, imprescindíveis e que nós não podemos deixar de lado. Que é o respeito à liberdade de expressão, é o respeito à pessoa humana como ela é, e principalmente a história das pessoas. Eu quero construir histórias para as crianças, em que elas possam no futuro dizer que viveram numa sociedade onde não existe autoritarismo, onde não existe o abuso de poder, onde não existe o descaso do dinheiro público, e onde não existe a falta de respeito à dignidade da pessoa humana. Tempo encerrado, candidato, eu passo direto à pergunta...